www.desdbotec.com.br Senteis! Senteis! Courtney, Courtney! Você está rindo? É uma coisa melhor. Diga, cheio. Que bom! É incrível? Esses brancos! Kaisers. Esses brancos. Show me seu esmaios. Esses brancos! Oh, é tão bonitinho! Do you like that, Max? Yeah. Hello, camera! Hello, pretty girl. Hello, get your nose in the camera. Get your nose in the camera. Hello, kiss mouth. Can you smile? Smile for me. Come on. Good girl. Smile big. Yeah, good girl. Good girl. Good girl. Transcrição e Legendas Pedro Negri